Bom, vocês já estão aí com a gameplay na tela de vocês, eu vou sem o headset, eu vou vir sem o som, para eu ir comentando vocês só o que eu estou vendo a olho nu, beleza? E aí, como vocês podem perceber, é uma gameplay do Manchester United e também do We Pass Legends. Bom, gráfico não tem nem o que discutir, o PES sempre tem gráficos excelentes, ainda mais que essas faces escaneadas dos jogadores do Manchester, isso eu já tinha visto, então não é novidade, eu vi só uma ou duas gameplays no máximo, só para eu ver como é que está basicamente, mas eu não vi muitas coisas, então essa gameplay pelo menos eu não tinha visto ainda, então vamos tentar analisar tudo o que eu vou vendo aqui, beleza? Beleza, olha, bola rolando aí, vamos ver, aparentemente as movimentações estão bem mais legais, isso é algo que eu já tinha percebido também, e eles estão fazendo, tipo, a troca de passos na defesa, provavelmente para testar e tal, olha, as movimentações, a física da bola é algo que também está muito bacana nesse PES, beleza, aí roubou a bola, vamos ver o contra-ataque aí da equipe do We Pass Legends. É, aparentemente eles não estão jogando sério, né, eles estão jogando só mesmo para testar o jogo em si. É, a física da bola, tipo, pelos passes que eles estão fazendo, a bola quicando no gramado, a bola percorrendo o gramado, está sensacional, velho. E, ó, por esse lance que vocês estão vendo aí do Pogba, velho, tipo, a movimentação está bacana, porém, eles não incluíram aquele 360 graus, sabe, que o jogador gira assim com a bola e tal, vai em todas as direções, como vocês vão perceber, meio que o jogador, ele vai para frente, vai para o lado, vai para trás, assim, e ele não faz o giro, então isso é algo bem tosco, né, velho, esses giros dos jogadores, mas até aí tranquilo, né? Vamos lá, as animações de drible e tal, ó, essa animação aí do Johan Cruyff ficou muito legal, porém, algo que eu quero muito que seja corrigido é os dribles do Pass, que sejam algo um pouco mais leve de ser feito, né, que sejam um pouco mais, vamos dizer que eles revezem um pouco mais isso, porque no Pass, cara, é algo muito difícil vocês fazerem e o jogador tem um atraso de comando na mente dele, então isso é algo que tem que ser melhorado, ficar algo um pouco mais próximo do FIFA, o FIFA é claro que é um apelo só a esses dribles, mas eles tem que deixar, puxar um pouco mais para o lado do FIFA em questão de drible, na minha opinião, velho. Beleza, as animações de movimentações estão muito bacanas, estão muito legais, os passes, também a troca de passes, aparentemente o jogo está bem mais fluido também, porque é algo que eles destacaram muito no trailer, é que agora os jogadores da sua equipe terão mais inteligência artificial e também se movimentarão nos espaços vazios pra meio que facilitar vocês a fazerem a jogada, isso é bem legal e tá ficando meio claro aqui nessas primeiras trocas de passes, né. Esse bagulho do, tipo, ó, essa levantada também ficou muito show de bola, mas esse negócio do passe de calcanhar e de leitro eu acho meio estranho, né, porque é algo que, tipo, ó, esse drible foi legal, mas vocês percebem que ele manteve uma distância, assim, pro adversário, né, eles não fazem o drible perto do adversário, né, ele, tipo, mantém uma distância e executa o drible. Olha, finalização, ir pra fora, isso foi, essa finalização foi legal, foi bem feita, mas, tipo, tá bacana, né, mas, tipo, algo que eu tava falando sobre o toque de letra e de calcanhar é o que não acontece na vida real, vocês vão ver jogadores dando um toque de letra e tal, mas pro jogo em si ajuda bastante na troca de passes, deixa o jogo um pouco mais fluido, né, e mais rápido. Olha, os dribles estão legais, aparentemente ainda estão um pouco lentos de serem executados, mas a movimentação dos dribles estão muito bacanas. Olha, a troca de passes também. Eles, tá, dá pra ver que o cara que tá controlando o IPES, que eu não sei quem é, ele tá abusando muito, tá testando muito os dribles, eles não tão jogando competitivamente, vocês já ficaram bem claro nessas primeiras cenas, estão jogando só pra testar os dribles, a troca de passes, a fisica da bola, e olha, ó, essa animação da tabelinha que vocês tocam com L1X é muito bacana, cara. Olha, a finalização e que defesaça do goleiro, velho, defesa no meio e ele fez uma animação muito bacana pra fazer a defesa da bola. É claro que é o Oliver Kahn, então vamos testar os goleiros. Aí, na minha opinião, são os dois melhores goleiros do jogo, o De Gea e o Oliver Kahn. Então, os goleiros têm que agarrar muito, cara. Vamos lá. Olha que por eles não estarem jogando competitivamente, não dá pra testar, assim, tanto a inteligência artificial da defesa, né, não tem como ver se elas estão tão boas, assim, porque basicamente eles não estão dando sangue pra tentar defender, eles estão deixando e tal pra testar. Ó, a animação também do goleiro tirando a bola, foi legal, mas foi desnecessária, né, porque ele poderia encaixar ou algo do tipo, isso acontece comigo. E essa bola enfiada foi muito bacana e também um golaço do Rashford, cara. Mano, a bola enfiada foi incrível, cara, a bola enfiada. E aí, ó, comemoração também. Algo que eu critiquei pra vocês no vídeo, eu continuo mantendo essa minha percepção, é que, velho, os uniformes, o pés, o formato do corpo tá meio estranho, cara. Tá parecendo PS2, velho, será que vocês entendem esse uniforme? Não tá com movimentação nenhuma, cara, ó. O Lingard ali pulando, o uniforme não se mexe no corpo dele, mano. Não tem movimentação nenhuma, absolutamente nenhum uniforme no PS 2020. Isso é algo que não deveria acontecer, né, velho? Mano, pelo ano 2020, né, quase chegando no PS 5, os uniformes de um jogo de futebol não ter movimentação é algo inaceitável. É claro que isso é uma build e tal, é uma demo, então não é a versão final. Então vamos esperar pra ver, espero que eles mudem isso, porque é legal vocês verem nos replays e tal, aquelas animações dos uniformes se movendo, se locomovendo com a movimentação dos jogadores. Aparentemente não tá nessa build, mas vamos ver se é incluído, né, que isso tem que ser incluído. Vamos lá. Olha aí, a troca de passes é o que tá bem mais fluido, aparentemente, nesse PS 2020. Eu rezo muito para que os jogadores estejam com a inteligência artificial, principalmente na defesa, mais inteligentes, né, velho? Porque é algo que eu mais reclamei no PS. E esse, mano, esse chute foi muito da hora, e, mano, o pulo do goleiro também foi da hora demais, cara. Claro que eu queria ver um jogo um pouco mais competitivo pra gente dar aquela pequena analisada na inteligência artificial da defesa. Dá pra perceber que eles não estão jogando sério, então não tem como falar que a defesa tá burra, porque pode ser que um esteja abrindo pro outro, ver como é que tá as animações de gols e tal. Olha aí, ó. Olha que anima... É, esse giro, como eu falei pra vocês, né, velho? E a finalização que foi muito bacana mesmo, e o pulo do Oliver Kahn. O giro que eu falei pra vocês é que, tipo, você põe pra um lado, assim, o jogador, ao invés de cortar pra aquele lado diretamente, ele dá um giro, assim. Parece que ele joga a bola pra cá, pra cá e pra cá, e consegue, sem fazer o drible, só assim, né, cara? Essas animações, velho, de dividida, e também o jogador caindo tá muito foda, eu vi várias pessoas compartilhando essas animações no Twitter e tal, e eu achei isso show de bola, muito bacana. Olha aí, a virada de bola também, belo domínio de peito. Ó, os passes também tão daora, os passes por cima, cara, tão daora demais. Olha aí, ó, a troca de passes, beleza, isso daí também eu já elogiei. E a física da bola, cara, na minha opinião, o PES tem uma ótima, velho, ótima física da bola, muito melhor que a do FIFA, por exemplo. A bola, mano, corresponde realmente como é na realidade, velho. Olha essa dividida. Ficou muito daora, velho. E aí, ó, meio que o Ashley Young, né, ele foi levantando a bola, batendo meio que um lelê, né, e depois deu uma simulada meio que na cara dura, né, como vocês vão ver aí novamente no replay. Olha aí, ó, os dois jogadores dividiram sem bola, né, aí foi o Ashley Young. Olha, isso daí foi muito estranho, cara. Tu viu ele? Eu não sei se ele dominou no peito. Olha aí, ele se jogou, claramente. Mas eu não sei se ele dominou no peito ou na cabeça, velho. Mas ele dominou no peito aqui, aí a bola, em vez de ir pra baixo, ela foi pra cima. Mas tranquilo. Olha aí, ó, novamente aí eles testando a questão do chapéu, né. Não sei como é que tá o chapéu, mas, ó, não sei como é que tá o chapéu no PES. Era algo difícil de ser feito no PES 2019. Aparentemente não tá tão mais difícil assim de ser executado. Eu quero e espero que não seja algo apelão como é no FIFA, o tal do chapéu que você só pega. Olha aí, ó, Ronaldinho Gaúcho. Olha aí, ó, como eu acabei de estar pra vocês, pessoal. Parece que, tipo, tá algo simples de ser executado. Olha aí, ó, novamente ele tá testando os chapéus. É claro que é o Ronaldinho Gaúcho e tal, então talvez ele tenha esse skill, mas no FIFA você pega assim, você pega o segundo analógico, coloca pro lado e ele já sai fazendo tudo, velho. Sai fazendo tudo que é chapéu qualquer jogador, mano. Qualquer jogador, isso é algo muito apelão e eu espero que não esteja assim no Pro Evolution Soccer. Olha aí, é claro, o Ronaldinho Gaúcho aí, ó, fazendo vários dribles. Tudo bem que pode ser porque é o Ronaldinho Gaúcho, né? E, ó, aquela animação ali ficou estranha. Aí, ó, tipo, a bola não toca no pé dele, mas a bola sobe mesmo assim. Mas isso é algo que você só percebe se vê no replay, né? Se vocês estiverem jogando, vocês vão achar da hora. Aí, o Tote. É, e o negócio que eu também percebi no trailer, ele tá aí também na gameplay, que a bola tem um impacto, tipo, na camisa do jogador, no short, o uniforme não se mexe. O uniforme fica imóvel ainda, né, cara? Beleza, a animação da pedalada ficou show de bola. O corte e o chute na trave também ficou bacana. A única crítica mesmo é quanto ao reflexo do goleiro, que foi algo que, mano, não existiu, né, cara? A bola passou, a bola tocou na trave, depois o goleiro pulou. Mas tranquilo. Vamos continuar. Até agora eu não tenho fortes reclamações do goleiro, porque, na minha opinião, as duas que o Oliver Kahn tomou eram indefensáveis, né? Vamos lá. Aí, a animação do Smelling, vamos ver o que acontece, se tem um contato, não sei. Ó, velho, isso foi... Isso foi legal. Porém, se vocês pararem pra pensar, o Smelling é um zagueiro, o Johan Koroyf é um atacante. O Smelling tropeçou no Johan Koroyf, caiu e, tipo, ficou uns 10 segundos ali só na animação pra ele levantar. Imagina se você tá tomando contra-ataque e o teu zagueiro tá se levantando, fazendo a animação pra... tropeçando. Tu sabe? Isso, velho, é legal cinematicamente, mas se vocês pararem pra ver, na gameplay não é tão legal não, velho. Pode te prejudicar em algumas vezes. Isso eu já sofri demais no PES, porque o jogador esquece da jogada pra fazer a animaçãozinha, velho. Tipo, ele desistindo de correr na bola, ele escorregando. E isso já me prejudicou demais, cara. Demais. Em certos momentos fica legal. Olha, vamos ver agora se o E-PES reage, né, cara? Se consegue fazer algum contra-ataque ou algo do tipo. Ó, tu viu, tipo, a puxadinha do... do Tot, né? Eles vão até colocar no replay pra ver melhor esse lance. Vamos dar aquela pequena analisada também, velho. Que é algo que eu vi, tipo, sendo muito, muito destacado nas gameplays, nos trailers. E, mano, vou falar que não ficou ruim não, cara. Ficou bem feita essa animação aí da puxadinha aí, ó. Porque, tipo, não dá aquela impressão de que a bola cola no pé dele, sabe? Ele simplesmente carrega a bola. Não, é. Dá a impressão que, tipo, ele só carregou assim a bola pra trás e a bola depois solta no pé dele. Não dá aquela impressão que, tipo, que a bola prendeu no pé dele e ele fez o giro. Que é o que, tipo, tinha nos pés antigos. Ficou legal, velho. Ficou bem feito. Vamos ver agora o Lingard. É, cara. Tipo, o problema é que a inteligência artificial. Eu não sei se o cara não tá jogando sério mesmo, velho. Porque ninguém, todas as lances que o Manchester aí que tá sendo controlado aí pra esse jogador, todo o lance que ele joga assim na frente e a zaga nunca, nunca acompanhou, velho. Todos os lances. Não acompanhou nenhuma. A apresentação do Rush Ball foi uma caca, né? Mas, beleza. Acontece também na vida real a finalização ruim. O Todd também se lesionou. A animação aparentemente é a mesma do PES 2019, mas pelo que eu vi, pessoal, algumas informações confirmadas é que caso o jogador se lesione mais e isso vai acontecer com mais frequência. Isso é bom, porque, tipo, se eu vi essa animação duas ou três vezes na vida em que eu joguei o PES 2019 e eu joguei muito, foi muita, cara. Porque, tipo, eu não vi a quase nenhuma vez. Aí, ó. Pô, ia ver o contato e eles passaram, cara, que teve o Todd e o Pogba, que os dois subiram e caíram. Pô, ficou legal. Todas essas quedas de queda... Não, todas essas quedas. Todas essas animações de queda ficou muito bem feita pela Konami, cara. Parabéns. E pra aquele lance anterior, né, velho, que vocês viram... Olha, novamente. Cara, ficou muito, muito da hora, velho. Aquele lance anterior que vocês viram o Rashford também aparentemente não teve grandes melhorias assim em questão das expressões faciais, que é uma coisa que eu acho tosca no PES 2019. Mas até aí, tranquilo. Ah, já vai acabar a partida. Beleza, aí, ó. Tentou um drible também o Rashford. Belo corte do V. Já fez a jogada na frente, já deu de chutão. Beleza, vamos ver. O que acontece agora? Vamos dar uma olhada na inteligência artificial. Olha, novamente, não consegue acompanhar, cara. Não consegue acompanhar a zaga. Só de goleiro fez uma defesaça, mas a zaga não consegue acompanhar o ataque adversário, cara. Tu se viu? Tipo, o Rashford passou no meio de três defensores, passou no meio de três zagueiros e nenhum deles acompanharam, cara. E isso, tipo, tem que mudar muito para a versão final, porque eu reclamo disso direto. A tua zaga não tem inteligência artificial, é claro que, tipo, são quatro defensores, tu consegue controlar um e os outros três não fazem nada. Eles ficam mortos lá, que nem zumbis. Eles não conseguem acompanhar o Marcar-se, que é os outros jogadores do ataque adversário. E, aparentemente, pelo que eu vi, todos os lances do Manchester, ele passou livre e nenhum defensor, nem pra sequer meio que marcar ele ou fazer uma pressãozinha, eles não fizeram absolutamente nada. E isso, aparentemente, continua, né, cara? Eu não sei se a inteligência artificial vai ser melhorada, muito impacto, porque merece. A inteligência artificial, mesmo com grande melhora nas últimas DLCs, ainda tá meio zoada, cara. Ainda tá meio ruim no PES 2019, pelo menos, e, aparentemente, no PES 2020 não teve grande melhoria assim. Outra coisa também que eu não curti foi os uniformes, que tá mal feito, na minha opinião, os uniformes, pessoal, mas tranquilo, né? Os uniformes... É, tranquilo não, mas beleza, beleza. Melhorou um pouquinho no PES 2019, a movimentação do... Tipo, o corpo dos jogadores melhoraram, mas a movimentação dos uniformes... Não rolou. Não tem como falar que deixou a desejar porque não rolou, não tem movimentação nenhuma nos uniformes dos jogadores. É, mas fora isso, tá legal, tá bacana, curti pra caramba no geral da gameplay. Boa troca de passes, boa movimentação, inteligência artificial do ataque tá muito bem feita, os jogadores estão procurando os espaços vazios pra te ajudar a auxiliar no ataque, então isso é positivo, é positivo demais, então o PES 2020 sem falar a câmera, cara, eu não citei a câmera, mas a câmera foi, na minha opinião, o que mais deu a impressão de melhoras. Se vocês jogassem esse PES 2020 na câmera do PES 2019, vocês não perceberiam tantas mudanças, assim, tantas mudanças, assim, vocês falariam, cara, quase o mesmo jogo, mas como a câmera tá real, tá de transmissão de TV, vocês, como o gráfico do PES também já é bom, vocês falam, cara, é outro jogo, os gráficos estão melhores, as animações estão bacanas, então sim. A Konami, apesar de o jogo ainda não tá perfeito, obviamente, eu vou sim comprar e eu vou sim jogar com todos vocês, sem falar as melhorias que teve na Master League e tals, mas estamos falando sobre gameplay e a gameplay me animou pelo menos por essas primeiras gameplays que eu vi. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda ou não concorda comigo, eu vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar tão longa assim, né, velho, porque eu tô gravando aqui, cara, já tá com mais de 17 minutos, né, velho, então vamos acabar por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente, se vocês querem que eu faça mais análises de outras gameplays, deixa aqui nos comentários, vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal, não esqueça de... caso você tenha curtido essa gameplay e comprar o seu PES 2020 que tá aqui no primeiro link na descrição, usa o meu cupom de desconto manuel que eu tenho certeza que você não vai se arrepender do melhor preço da internet, beleza? Então deixa o seu like que no vídeo ficou bem bacana, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais conteúdo desse tipo, também se inscreve aqui abaixo pra não perder absolutamente nada sobre o PES 2020 que eu vou ir cobrando vocês tudo até o lançamento do jogo. Lembrando que dia 30 quando a gameplay saiu, eu trago pra vocês também, até a próxima, pessoal, e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON